Aleluia! Aleluia! Amém! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá, vamos lá. 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 Abertura 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 o sinal. Amém. 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 O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? E aí o que é o que é que você faz? Eu estava dizendo que não se encontrou bem. Mas assim ele não se encontrou... Mas, os seus amigos na situação. Mas não se encontrou e não se encontrou... Mas o que ela viu agora não se encontrou bem. Não sei... Mas está aqui... Mas a gente viu muito bem. E quem falou... Eu não, sabe. Mas o que assiste é a grandeza. O que é o que é o que é o que é? o que a gente quer dizer do que é isso. O que a gente quer dizer? O que é isso? Até mesmo quando a gente está aqui com a gente que está aqui, a gente que está fazendo isso. O que tem uma coisa? Você se faz isso no prêmio. A gente vai... Você vai vir a ela e o que está aqui. Você vai vir a ela e ela. Você vai vir a ela e ela... Você vai vir a ela e ela... Então, não estou a falar assim, não estou a falar comigo. Está tudo bem? Eu estou a falar com vocês aqui. Eu estou a falar com vocês aqui. Você tenta meicar para que o pessoal tenha ido assim. Não, você precisa. Eu não vou falar com vocês. Eu vou falar com vocês. Então, vocês vão me dizer que não é. Eu estou aqui com vocês. O que você quer dizer? A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 O que é o que é o que é o que é? 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 O que é? O que é? O que é o que é? O que é o que é? 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 O que é o que é o que é? Deus te abençoe. Amém. 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 o que você está aqui. A condição prevaleça a nós. Como você está aqui antes, você sente que não tenha o importância de essa vida e que eu estiver falando. Mas nós somos... que eu 주세요. Para vocêга, você só nos dedica? Por isso, nós temos uma oportunidade. O que você está dizendo para nós? É muito importante porque Deus tem um perco para eles. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. 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 Não. Não, 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 não. Não. Não, não. Não, não. Não, não. 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 Não, não. Não. Não, não. 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 Não.